Fala dentista! Nesse vídeo você vai aprender a reduzir as suas faltas nas avaliações, mas principalmente a ter mais comparecimentos na tua clínica. Eu vou te mostrar o passo a passo para você ter mais comparecimentos amanhã, mas eu quero falar o porquê que é importante ter comparecimento. Muitos dentistas não se atentam a esse problema em suas clínicas, e as clínicas odontológicas elas tem um funil de venda. Como que é esse funil de venda? Primeiro, nós temos aqui em cima o total de pessoas que entram em contato com você. São os números de leads, os famosos contatos. Quando eu tenho uma clínica que só vive de indicação, o comparecimento não tem tanto problema assim. Mas quando nós começamos a fazer mídia online ou mídia offline, ou qualquer outro tipo de marketing na nossa clínica, você transformar um lead em comparecimento muda a história da tua clínica. Por que que muda a história da tua clínica? Qual é o maior problema das clínicas hoje? Elas precisam de muitos contatos para ter poucos pacientes, porque elas não cuidam desta conversão de contato em comparecimento e de comparecimento em fechamento. E isso acaba dando um funil muito cônico. Então, quando eu consigo melhorar cada etapa dessa da operação dentro da minha clínica, eu consigo ter um funil mais cilíndrico. Ou seja, eu preciso de menos leads, eu preciso de menos contatos para eu conseguir ter os meus pacientes fechados. E isso aqui é uma clínica saudável. Isso aqui é uma clínica que sobra mais dinheiro. Então, por isso que quando você tem mais comparecimentos na tua clínica, isso muda o jogo dentro do teu consultório. Tá legal, Matheus. Eu entendi que é importante ter mais comparecimento. Mas como que eu faço isso? Primeira coisa, para de medir agendamento. Para de medir agendamento. O que que é para fazer, Guilherme? Para de medir agendamento. Para de medir. O que que é para fazer, Camila? Para de medir agendamento. Para de medir agendamento, porque agendamento não muda em nada a tua clínica. O que muda a tua clínica são os comparecimentos. Então, jamais, Messa, tenha um indicador que não faça sentido para o teu negócio. Que não faça sentido para a tua clínica. Então, esqueça os agendamentos. Foque somente nas avaliações. E tem muito dentista que paga a secretária pelo faturamento. Tem muito dentista que paga a secretária por agendamento. Mas a melhor maneira de se pagar uma secretária comercial é por número de avaliações comparecidas. Agendamento não dá dinheiro para a tua clínica. Então, esqueça agendamento e foque somente nas avaliações. Sua secretária tem que estar focada em trazer as avaliações para a tua clínica. Por que trazer avaliações? Tem muito dentista que, mesmo ele sozinho com a secretária, confunde as funções dessa secretária. Acho que foi só na minha clínica que dava boleto para ela pagar, que ela fazia compra na dental, que muitas vezes ela cuidava do paciente em atendimento, dos pacientes novos. E ela se perde nesse dia a dia, porque ela tem muitas funções. E a única função de uma secretária comercial, mesmo que você esteja sozinho, é focar no número de avaliações. E é por onde eu comecei pagando as minhas secretárias comerciais. Então, primeira coisa, tire agendamento da tua frente. Segunda coisa, avise a tua secretária o que você espera dela. Fala, cara, eu espero ter 30 comparecimentos de pacientes novos de avaliação para a gente conseguir bater a meta do mês. Se você não trouxer os 30, provavelmente você não está fazendo o seu trabalho. Então, muitas vezes a gente contrata uma secretária sem falar o que esperar dela. Legal, Matheus, eu entendi. Por que é importante o comparecimento? Eu entendi como ter uma pessoa focada em trazer os pacientes para as avaliações, mas como eu melhoro os meus comparecimentos aqui na clínica. Eu vou dar uma dica aqui, que eu tive um call center com 62 pessoas trabalhando para agendamento e comparecimento nas minhas clínicas odontológicas próprias e algumas outras clínicas que a gente tinha. Então, a principal coisa que mudava o negócio era uma confirmação de agendamento matadora. Então, como você confirma a agenda da sua clínica hoje? Como que você faz isso dentro do teu consultório hoje? Muitos dentistas mandam uma mensagem para o paciente. Fulano, estou mandando essa mensagem só para confirmar a sua avaliação ou para lembrar a sua avaliação. Pô, meu, vai se fuder, velho. Em pleno 2022, você está fazendo algo nesse nível? A gente tem que fazer diferente. Quem confirma a agenda assim são os canibais da odontologia. São as pessoas que não se preocupam em se diferenciar do mercado. Então, não mande mais uma mensagem para o teu paciente. A confirmação de agendamento que mais converte em comparecimento é ligando ou você mandando um vídeo para o teu paciente. Quanto maior o contato com esse paciente, melhor vai ser a tua conversão em comparecimento. Então, em vez de você mandar, está confirmado amanhã? E se eu ligar, seu José, você não acredita? Amanhã é o dia que você vai realizar o seu grande sonho de realizar o teu melhor sorriso para sempre. E o Dr. Guilherme vai estar aqui só para te atender. E é impressionante, cada paciente que entra aqui, como ele está transformando a vida dos pacientes na clínica. E a missão do Dr. Guilherme de devolver o sorriso para as pessoas se tornou a minha missão também. E eu quero te dizer uma coisa, seu João. Vem preparado para iniciar o seu tratamento. Porque quem está vindo, está fechando. Então, se você tiver que trazer alguém, traga teu filho, traga tua filha, traga o seu marido, traga a sua esposa para vocês tomarem a decisão juntos de ter o seu melhor sorriso para sempre. Só vou te pedir um favor, seu João. Se você não puder vir, me avisa. Porque eu vou encaixar alguém da lista de espera no teu lugar. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Só coloca essa parte se realmente você tem uma lista de espera. Só fale aquilo que for verdadeiro. Senão os pacientes estão acostumados a detectar mentira. Então, o que eu fiz nesse vídeo? Eu usei um gatilho mental da escassez, de perda. Isso faz toda a diferença. E normalmente, quando eu mando um vídeo para o meu paciente, a conexão é muito maior do que uma simples mensagem no WhatsApp. E a minha pergunta é... Agendamento, comparecimento, venda, tem a ver com relacionamento. E relacionamento é o que, Guilherme? Refazer os laços com o teu paciente. Refazer os laços com as pessoas. E você, está fazendo isso com o teu paciente? Ou você só está sendo mais uma clínica, enchendo o saco no WhatsApp dele? Essa é a diferença dentro do teu consultório. E tudo isso faz parte da metodologia I9-5D do gorro branco. E por que ela chama I9-5D? Porque são nove indicadores que nós trabalhamos dentro dessa metodologia. Onde a primeira dimensão é o coração. A segunda dimensão é a parte diretiva da tua clínica. A terceira dimensão é a parte comercial. Então, a gente trabalha o número de contatos, o número de avaliações, o número de fechamentos e o ticket médio, que é quanto cada paciente gasta na tua clínica. E esse conteúdo que eu estou trazendo para você é um pedacinho de um conteúdo do gorro branco, aonde a gente trabalha o aumento do número de avaliações. É isso que a gente está fazendo aqui. Na quarta dimensão, a gente trabalha a parte técnica, que é número de pacientes finalizados. Trabalhamos odontologia digital e vários outros indicadores importantes. E a quinta dimensão é a parte financeira, aonde a gente trabalha custo com dentista, custo com funcionário e custo com laboratório, e custo com material, que são os principais indicadores financeiros de uma clínica odontológica. Se você quiser fazer parte da próxima turma do gorro branco, é só você ler aqui embaixo da descrição, que vai ter um link aí para você poder agendar e conversar com os nossos especialistas para agendar uma sessão estratégica aí na sua clínica e você saber se o gorro branco é para você, se faz sentido e se você faz sentido para nós e estar no melhor movimento da história da odontologia. Fechado? Gostou do conteúdo? Curte, compartilha e se inscreve no canal, Guilherme? Se estiver vendo no Insta, salve esse conteúdo aqui. Fechado? Um grande abraço! Fechado? 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 Fechado?